Para fazer essas unhas eu usei esmalte preto, algodão, acetona, palitos, um esmalte vermelho, um esmalte transparente ou base E aí eu pintei as unhas de preto e esperei secar bem mesmo os esmaltes Em seguida eu peguei o esmalte vermelho, fui pingando umas gotinhas bem na pontinha, de modo bem irregular e com bastante abundância Depois com a ajuda de um palito, coloquei duas opções, uma de madeira e uma outra opção de um palito de metal E fui puxando essa gota de esmalte vermelho, fazendo como se fosse aquele efeito do sangue escorrendo Então você vai puxando bem delicadamente, sem colocar muita força, só para poder mesmo arrastar o esmalte vermelho para baixo Se você colocar a unha mais na vertical vai ficar bem mais fácil, porque ele vai dar aquela escorridinha Então fui fazendo isso em todas as unhas Vejam que eu soltei a unha do dedo anelar, porque eu queria fazer ela diferente Eu acabei que fiz somente em uma mão, essa unha é diferente, mas se você preferir pode fazer nas duas Ou então não fazer em nenhuma Então eu continuei arrastando bem delicadamente Como o esmalte fica bem grossinho, gente, tem que esperar secar bem E por último eu voltei naquela unha do dedo anelar e passei esse esmalte glitterado Na verdade são fibras, como se fossem fibras douradas, rose gold E aí eu fui limpando o excesso com o palito E por último, para finalizar, eu passei esse esmalte transparente Que na verdade é uma base, se você tiver um top coat pode ser também Ou então aqueles esmaltes que secam mais rápido, aqueles lilás Eu usei esse porque era esse que eu tinha É importante que esteja bem sequinho o esmalte vermelho também, porque senão vai manchar Depois eu peguei o algodão com o palito, enrolei, molhei na acetona e fui tirando todo o excesso Para ficar com o acabamento bem perfeito Fui fazendo de unha a unha e o resultado foi este Fica também elegante para usar no dia a dia, não somente para Halloween Se você gostou, não se esqueça de favoritar o vídeo, compartilhar com seus amigos Se inscreve aqui no canal e ative as notificações de vídeo para não perder nenhum vídeo novo Espero que vocês tenham gostado, um super beijo e até o próximo vídeo Música Legenda Adriana Zanotto